Na década de 80, iniciou-se a grande matança de prefeitos e autoridades no Piauí. Tudo sob a coordenação do crime organizado, que tinha como seu maior representante o ex-coronel da Polícia Militar, José Viriato Corrêa Lima. Um dos seus primeiros crimes, dentre os mais conhecidos, foi o cruel assassinato do policial civil Leandro Safanelli Bernardi, ocorrido em agosto de 1989, na cidade de Parnaíba, 330 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Na época, Corrêa Lima era capitão da PM e delegado regional de Parnaíba. Leandro Safanelli ousou cruzar o seu caminho sem imaginar que estava cometendo um erro fatal. Leandro Safanelli Bernardi era um policial civil de 23 anos de idade. Ele havia conseguido um contrato de trabalho para a Polícia Civil do Estado do Piauí através do governo Alberto Silva e foi lotado em Parnaíba. Ali, conheceu e manteve um breve relacionamento com a jovem Sâmia Corrêa, filha do temido Corrêa Lima, que era o delegado regional. Proveniente do Ceará, Corrêa Lima é natural de uma terra em que predomina a lei do mais forte. Nem é preciso dizer que reina a violência e o crime. Era fim de expediente, dia 8 de agosto de 1989. Leandro Safanelli deixou a delegacia de polícia em sua moto e passou a percorrer as ruas e avenidas de Parnaíba. Na altura da Avenida São Sebastião, a mais importante e movimentada da cidade, ele começou a ser perseguido por três elementos armados e disparando contra ele. Foram feitos vários disparos em sua direção. E Safanelli tentou reagir, sacou a pistola, revidou, mas estava em desvantagem. Mesmo assim, ele lutou com valentia contra os seus agressores, que estavam bem armados e sabiam muito bem o que estavam fazendo. Agiam como profissionais da pistolagem e eram. Um dos disparos atingiu o ombro de Safanelli, que caiu da moto. E naquele momento, os marginais desceram do veículo e terminaram de matar o policial que estava no chão. Segundo o relato do delegado Francisco Barretta, quando ele caiu da moto, os homens fizeram uma saraivada de tiros, que recarregaram duas vezes as pistolas. Bom dia, meu caro Tônio. Um prazer e uma honra falar com você. O Leandro Safanelli, natural de Santa Catarina, veio pra cá justamente pra trabalhar no empreendimento de um tio dele ali no litoral do Piauí, na criação de camarão, uma fazenda de camarão. E ficando pela aqui, ele terminou ingressando na polícia civil. E nesse interim, o coronel Correia Lima foi designado, veja só, como delegado especial de Parnaíba, naquela região. E ele terminou conhecendo uma filha do Correia Lima, se não me engano, de nome Sâmia. E lá ele namorou, teve um envolvimento amoroso com ela. E o Correia Lima, quando soube, disse que a filha dele não era pra namorar com aquele tipo de gente. Inclusive foi lá, ameaçou o Safanelli. E o Safanelli enfrentou ele. Enfrentou ele. Naquele tempo, ninguém enfrentava o Correia Lima. Mas aí o Safanelli enfrentou ele, de homem pra homem, e ele não gostou. E aí tramou a morte do rapaz. O rapaz foi morto numa perseguição cinematográfica, ali na Avenida São Sebastião. Ele tinha uma moto grande, uma moto naquela de 400 cilindrada. E lá estava o Alicrim, Zé Corrêa e Moreira. E outro, e eles simplesmente perseguiram esse rapaz, atirando nele por volta das 17 horas, no final de tarde, sem respeitar ninguém. O rapaz fugindo, fugindo, até que eles acertaram o braço dele e o punho. E ele cai da moto. Quando ele cai, ele desce. O Alicrim e o Zé Corrêa executam ele na frente de todo mundo ali, tiro. Voltam lá, empreendem fuga. E quando chegam em Piripiri, eles são abordados por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, que estava fazendo uma brites. E lá eles estavam com armas e são levados para a delegacia de polícia. E lá tinha o delegado, naquela época, militares. Militares exerciam precariamente a função de delegado. E lá ele foi apresentado ao capitão Cajueiro, que simplesmente recebeu um telefonema daqui de Teresina e liberou os homens. Não autuou em fragrante. Então, foi assim. E como outros crimes, o Corrêa Lima praticava. Safanelli foi morto. Depois foi designado, como você já sabe, o Arias Filho. E o Arias foi investigar. E disse, numa entrevista, que ia pedir a prisão preventiva do Corrêa Lima, porque tinha uns elementos já essenciais, suficientes para a prisão. E aí, o que levou à morte dele. Os atiradores conseguiram fugir pela rodovia BR-343 em direção à Teresina, na altura da cidade de Piripiri. Eles foram parados pela Polícia Rodoviária Federal e conduzidos para a delegacia de polícia daquele município. Estranhamente, os elementos foram soltos, antes mesmo de serem autuados. Segundo informações do delegado Barreta, eles foram liberados depois que o responsável pelo plantão da delegacia recebeu um telefonema de Teresina. O promotor de justiça, José Hamilton Bezerra Lima, que acompanhou o processo de Safanelli e outros crimes de Corrêa Lima, ressalta que foi um crime cruel e sem nenhuma possibilidade de defesa da vítima. O primeiro embate que o Corrêa Lima teve com o Safanelli foi em frente à delegacia policial, onde o Safanelli estava de plantão. O Corrêa Lima foi lá e realmente desafiou ele, ameaçou ele, que se ele continuasse insistindo em se encontrar, namorar a filha dele, ele seria morto. E o Safanelli disse para ele que era homem e que enfrentava ele. Eles tiveram um bate-boca lá e o Corrêa Lima se sentiu ofendido e planejou o crime. Inclusive, esse crime foi planejado. Eles saíram daqui, me lembro como hoje, numa belina, uma belina inclusive, que era emprestada de um médico que ainda hoje está aí, que era muito amigo desse pessoal. E eles foram lá e ficaram esperando o Safanelli sair. Safanelli saiu da delegacia, pegou a moto dele para ir para casa e no final da tarde, eles, como eu já disse, eles passaram a persegui-lo. E aí começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele. E ele fugindo de uma moto 400 que ele tinha. E aí, infelizmente, acertaram o braço e o punho dele. Ele se desequilibrou e caiu no meio da rua, ali na Avenida São Sebastião. Eles pararam o carro, desceram e executaram ele com um tiro na cabeça, nos peitos, em tudo. Então, foi esse o fim do Safanelli. Rapaz jovem que veio aqui para o Piauí de Santa Catarina. O objetivo dele era trabalhar na criação ali de camarão, esse camarão de cativeiro que tinha aqueles empreendimentos, acho que ainda tem ali na região do nosso litoral, de um tio dele. E aí terminou ingressando na polícia civil e conheceu essa filha do Correia Lima, como ele disse, de nome, se não me engano, Sâmia, onde teve esse romance que o Zé Viriato não aceitava de maneira nenhuma. E aí houve esse embate, eles mataram. Como ele tinha certeza da impunidade naquela época, achava que ia ficar por isso mesmo. E foi designado, na época, o delegado Arias Filho para investigar, que terminou morrendo quando conseguiu as provas suficientes da autoria do crime. Você vê que aquilo, naquele tempo, era um estado paralelo praticamente da ilegalidade. A polícia rodoviária abordou os criminosos em Periperi, levou para a delegacia de polícia. Lá o capitão, inclusive, eu ouvi esse capitão, lá na época do crime organizado na Polícia Federal, eu ouvi esse capitão, ele revelou tudo que tinha recebido um telefonema, inclusive daqui, de dentro do quartel da Polícia Militar, e soltou, mandou os homens embora. E aí entregou, inclusive, as armas e eles vieram para Teresina. O jornal O Estado, de 10 de agosto de 1989, abriu manchete com o caso. emboscada em Parnaíba, pistoleiros fuzilam o policial. A chamada de primeira página diz o seguinte, uma cena comum em filmes policiais americanos transformou a cidade de Parnaíba, quando dois homens, usando uma belina azul, sem placa, emboscaram e assassinaram o policial Leandro Saffanelli Bernardi, de 23 anos, às 21 horas, no centro daquela cidade litoral piauiense. Os assassinos conseguiram fugir com destino a Teresina, embora existam informações de Paraíba, de que eles foram detidos em Piripiri e liberados duas horas depois. A família do policial morto, revoltada, suspeita de um chefe de polícia do litoral, com cuja filha ele não queria se casar. Até mesmo a imprensa, veja só, tinha medo de citar o nome de Correia Lima. Ele é identificado na matéria como um chefe de polícia do litoral. Segundo autoridades policiais, o crime teria sido motivado pelo fato de que Saffanelli manteve romance com a filha de Correia Lima. Desse relacionamento, ela teria ficado grávida. Ao tomar conhecimento, Saffanelli anunciou que manteria o namoro. No entanto, não queria casar. Era muito jovem, estava iniciando a vida e certamente seria muito difícil. Até porque ainda nem estava estabelecido direito em Parnaíba, conforme a argumentação do próprio Saffanelli. Ao saber do caso, Correia Lima ficou indignado e decidiu pela execução pura e simples do policial. Correia Lima era assim. Tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Isso em razão dos inúmeros crimes a ele atribuídos e pelos quais foi condenado posteriormente a mais de 120 anos de prisão. Conta o delegado Francisco das Chagas Ubareta que Leandro Saffanelli foi perseguido na Avenida São Sebastião em Parnaíba quando saía do plantão na delegacia. O trio que estava numa belina iniciou disparos contra Saffanelli e num determinado momento um dos tiros acertou seu braço e ele caiu da moto. José Viriato Correia Lima foi levado a julgamento em 30 de setembro de 2013 na segunda vara criminal de Parnaíba. Depois de um dia inteiro de deliberações o júri decidiu pela sua condenação. Há 23 anos de reclusão pelo assassinato do policial Leandro Saffanelli. O júri entendeu que o ex-coronel foi o mandante do crime. A sentença foi pronunciada pela juíza Maria do Perpétuo Socorro Ivani Vasconcelos. Os jurados decidiram de forma unânime pela condenação de Correia Lima como mandante do assassinato do policial que era namorado de sua filha. Pela soma dos seus crimes Correia Lima foi condenado a 129 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Em 2020 o ex-PM preencheu o requisito objetivo para progressão de regime após ter cumprido 21 anos 7 meses e 10 dias do total das penas. Hoje ele está em liberdade. Eu queria encerrar esse vídeo trazendo aqui uma consequência do assassinato do Leandro Saffanelli que foi a morte do delegado Arias Filho. A Secretaria de Segurança procurou vários delegados de polícia de acordo com a imprensa na época para que eles fossem a Parnaíba investigar a morte do Saffanelli e identificar os autores ou confirmar a autoria intelectual do capitão Correia Lima depois coronel Correia Lima e vários deles se recusaram por questões de foro íntimo porque tinham algum contato algum tipo de relacionamento com o Correia Lima ou por receio por sentirem-se ameaçados a sua integridade física e de seus familiares. O fato é que o secretário da época Xavier Neto que já é falecido ele designou o policial civil Arias Filho que ele colocou como delegado especial designado para o caso Correia Lima e o Arias foi a Parnaíba chegando lá ele começou a investigar pegou vários depoimentos identificou os autores materiais através dessa identificação ele chegou ao Correia Lima e fez um indiciamento ele colocou lá no inquérito que o responsável era o Correia Lima e aí um dia antes do assassinato do Arias que aconteceu no dia 11 de setembro ou seja um mês e dois dias um mês e três dias depois da morte do Safanelli quer dizer ele cumpriu o rito de 30 dias do inquérito identificou o autor e o Correia Lima ligou para o Xavier Neto e disse olha se ele me indiciar eu vou matá-lo eu vou acabar com a vida dele e foi exatamente o que aconteceu no dia 10 de setembro o Arias entregou o inquérito para o secretário de segurança e ali ele já estava apresentando o Correia Lima como o mandante do assassinato do Safanelli colocando as razões pelas quais o policial tinha sido assassinado tinha sido morto o Correia Lima decidiu realmente cumprir sua promessa no dia 11 de setembro o Arias estava no bar do Hermógenes nós temos inclusive vídeo aqui no canal tratando sobre isso quando o policial Moreira Francisco Moreira do Nascimento que era um capanga um capacho do Correia Lima atirou contra ele pelas costas correu até a Praça Pedro II onde deveria ter um carro esperando por ele o carro não estava ali na Praça Pedro II ele então resolveu se refugiar na companhia de guarda do Palácio de Karnak que ficava em frente ao Palácio de Karnak ali na Rua 7 de setembro e houve uma uma grande confusão um grande conflito entre policiais civis e policiais militares por conta do Moreira mas o fato é que o Correia Lima havia combinado de deixar um carro esperando o Moreira lá na Praça Pedro II e não deixou esse carro e aí o objetivo do Moreira do Correia Lima era matar dois coelhos com uma só cajadada matar o Arias Filho e depois fazer com que o Moreira fosse morto pelos delegados pelos colegas policiais do Arias quer dizer ele pensou em tudo isso maquinou tudo isso e posteriormente o Moreira foi indiciado pelo crime foi denunciado e levado a julgamento no primeiro julgamento ele foi absolvido alegando legítima defesa como é que alguém mata pelas costas e alega legítima defesa para um crime tão terrível como esse que é o assassinato do Arias Filho ele foi morto pelas costas pelas costas e o cara alegou legítima defesa e o tribunal do júri aqueceu aceitou passivamente depois descobriu-se ameaças naquele período já do crime organizado mas essa aí já é uma outra história que nós também temos vídeo aqui no canal vários vídeos tratando sobre a questão do Correia Lima sobre o homem que enfrentou o crime organizado no caso o promotor Afonso Gil Castelo Branco depois o juiz que é o juiz federal que realmente atendendo ao pedido da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e Estadual determinou as escutas telefônicas nos telefones ligados ao Correia Lima enfim houve uma série de pessoas envolvidas nesse caso aí de combate ao crime organizado como eu disse é outra história e você pode ficar à vontade e acessar os nossos conteúdos aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei compartilhe com seus amigos familiares e admiradores verifique a sua inscrição no canal e vamos adiante muito obrigado Tony Rodrigues Além da Notícia e vamos ao passo a 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 passo a